Olá, meu nome é Angélica e vim aqui para dizer o quanto me realizo e me sinto capaz ao ver em minhas mãos peças que via somente nas vitrines e agora graças aulas da professora Silvia Moresco feitas por mim em uma máquina muito simples doméstica. Então, se você quer saber até onde você pode chegar, inscreva-se nas aulas. As aulas são online e o link e o projeto é seu. Mas agora eu vou te contar. O diferencial é que quando surgirem as dúvidas, a Silvia também vai estar lá. Está lá para esclarecer todas as suas dúvidas. Ela vai te ajudar. Você não acredita? Espere até você ver o seu primeiro projeto pronto e você vai dizer, fui eu quem fiz. Então, vem. Vem conhecer a Silvia. Vem se apaixonar por tecidos e linhas. Conheça pessoas. Descubra o mundo que você tem em suas mãos. Então, está esperando o quê? Vem nos conhecer!